Que você não me vê mais como mulher. Eu não disse isso, Marta. Eu dei o troco, o que é diferente. Eu sei que, apesar das nossas diferenças, das nossas dificuldades, a gente se deu, sempre se deu muito bem na cama. Isso há muito tempo. Cinco anos, nesta semana. Uma mulher pode fingir interesse e desejo, mas um homem não, Marta. Um homem, quando não sente desejo, ele não funciona. Você sabe disso. Tudo bem. Não posso cobrar de você desejo, cobrar interesse, mas... Só quero que você saiba que eu ainda me sinto uma mulher desejável. Eu sei que eu inspiro desejo em outros homens. Eu acredito que sim. Outros homens significa homens que não viram o que eu vi você fazer, Marta. Há cinco anos atrás. O Ananda, você quer dizer? O Ananda. As brigas, a violência, a extrema crueldade com que você tratou a minha filha desde o momento que ela chegou de viagem até o momento em que ela saiu desta casa para morrer. Tudo que eu fiz foi para o... Foi para o bem dela, Alex. Eu queria que ela aprendesse a viver. De que adianta matar um filho para ensiná-lo a viver, Marta? Naquela noite em que vieram aqui para nos contar que a Ananda tinha sofrido o acidente, que ela tinha morrido. E naquele momento, o amor, o respeito, a admiração que eu tinha, por menor que fosse ainda por você, desapareceram. E se não existe amor, nem admiração e nem respeito, como que pode haver desejo?